Aqui é tão rápido que a sequência... Bom, deixa eu te falar uma coisa. Você vai servir o cajuru do rock ou não? É porque o cajuru do rock, ele tem show à noite. E o pinguim já hoje? Eu tô com saudade do Sócrates, ó, Dono. Porque o Sócrates, antes de jogar bola, ele bebia normalmente. E por isso que fazia aquelas jogadas maravilhosas. Agora o Nasa não quer beber antes do show, pô. O jogo é à noite, entendeu? O jogo é à noite. Eu tenho que dar uma descansada pra poder beber, inclusive. Aqui você tá na concentração. Não, não vem enrolando, não. Qual é a piada do Robinho? O Robinho é o que melhor conta a piada. E eu lembrei da piada do Robinho porque o Nasa falou agora mesmo de uma coisa que me fez lembrar. O Robinho contou pra todo mundo, todo mundo morreu de rir. Quem é o teu melhor amigo? Quem é o teu melhor amigo? Foi a piada do Robinho. Aí todo mundo. Quem que é? Ele falou assim, os dois vagos do meu saco que nunca me largam por nada nesse mundo. Diferente do Dunga, né? Mulher de machado foi-se, morreu inchada, também casou com picareta. Agora me conta uma coisa. Me disseram que você teve um problema aí com a sua antiga banda de rock, uma banda familiar. Que história é essa? Bom, eu, como nazi da imprensa esportiva, eu não poderia deixar de ter problema na minha família, né? Eu tive problema e decidi, com muita ira, processar a minha família. Poxa, Cajor, mas pensa a família é pra sempre. Pensa assim, quando você estiver velhinho, você vai, entendeu? Eu tô te falando assim como um juiz, eu acho que imagino que falaria pra você. Eu tô me sentindo aqui num tribunal do júri, pois não, vossa excelência. Mas o que que aconteceu? Explica pra você. Porque daqui a pouco vem um parente desse, você consegue uma medida cautelar pra você não poder falar mais com ele. Aí quando for Natal, você vai fazer o quê? Vai na mímica, vai na mímica, pô. No meu caso, processei, primo, tia. É, eles queriam tomar minha casa. É, eu processei tudo. Agora, no caso do nazi... Tiraram até o nome da sua banda. É, tiraram. No caso do nazi, eu não sei como é que é, se o nazi tem ou não problema na família dele com o processo. Eu, no meu caso, eu tive que tirar a banda. E eu fiquei numa ira que você não tem noção. Benza Deus, hein? Olha, eu... Sim, eu conheço uma pessoa muito próxima de mim que passou por isso também. E essa pessoa muito próxima a mim que teve esses problemas assim, ela tá vencendo tudo na justiça, viu? Me lembro como hoje, no início de tudo, em que essa pessoa muito próxima de mim esteve numa berlinda, em todas as manchetes, de uma maneira super... É, da berlinda, enfim, etc e tal. Quais foram as pessoas que me apoiaram? Nessas horas que eles me apoiaram, que me apoiaram, a mim e essa pessoa, além das bolas dos meus bagos... Nos acompanham sempre. E me acompanham sempre. Jorge Cajuru, doutor Sócrates... Aliás, aconselhou essa pessoa muito próxima de você, né? Exatamente. Olha que conselheiro eu tive. Por isso que eu continuei brigando pra caramba. Isso, adeus. Eu queria seguir um pouco mais com o futebol. Qual é o seu prognóstico? Nós estamos no meio, ainda tá na primeira fase, né? Estamos entrando nas eliminatórias, né? Estamos entrando, ainda não chegou o mata-mata. Quem que você viu aí, do que viu até agora de jogo, o que que você viu de bom? O que que você acha que tem chance efetiva, Cajuru? Odônio, nós terminamos a primeira fase, primeira rodada da primeira fase, com uma Espanha perdendo... Uma zebra, né? Pra Suíça. Agora, tem uma coisa. A Espanha, eu não tô falando do segundo jogo do Brasil com a costa do Marfim. A gravação nossa é antes. É. Se você retratar a primeira rodada e se basear nela, estamos fodidos. Porque, pô, a Argentina ganhou de 1x0, mas jogou pra caramba. Do meio campo pra frente... Não, o Messi... Não, é brincadeira. Deu um monte de bola na cara. A seleção da Argentina, do meio campo pra frente, perfeita, e ele tem umas três opções. Tem problema na defesa, hein? Tem problema na defesa. Tem, mas se você tem, do meio campo pra frente, um baita time... Hein? O Brasil não tem também. Tomou um gol da Coreia. É. O Lúcio foi driblado pelo um garçom da Coreia do Norte. A gente que nunca viu a bola na vida dele. É, porque o Atlético de Sorocaba empatou antes da Copa... Não vem desprecigiando o garçom, não, que o cachaça vai brigar com você. Mas não é a questão do garçom. É porque o cara nunca jogou bola. Tá bom. Como garçom, ele era o craque. Esse é o... Jogar bola. Jogar bola, entendeu? Quer dizer, então, gente, nós ganhamos da Coreia do Norte, Odônio, de uma forma... Entendeu? A caixa punch. Pelo amor de Deus, né? O primeiro gol, numa dúvida se foi gol do Michael ou do Chico Xavier. Eu tenho dúvida se o gol foi espírito ou não. Colaboração do goleiro, né? Pelo amor de Deus, goleiro, você sabe, né? Que a Juna já foi goleiro, né? Larguei por causa da música, né? Graças a Deus. Pô, juntei... Junto da trave. Pois é, mas... Pô, são goleiros históricos na MTV. Pô, junto da trave, né? Ele abriu uma avenida lá que falou pro Michael, né? Ó, por favor. Eu quero tomar um gol do Brasil e voltar com isso daqui pra eu falar pros meus netos. Minha história. E uma merda foi o Jornal Nacional da Rede Globo, no dia do jogo, na matéria que foi pro ar, editada, Odônio. O Jornal Nacional falou do jogo, mas esqueceu de mostrar o gol que a Coreia do Norte, que antes da Copa, empatou numa mistura em 0x0 com o Atlético de Sorocaba. Tô falando sério, isso não é brincadeira? Isso é verdade. Claro, o Luciano Duvali deu essa informação pra todo o Brasil pela Band. Ele e o Neto. Juro por Deus. É o elevado Atlético de Sorocaba. Nossa Senhora. Sabe qual público presente no estádio lá na Coreia? 80 mil pessoas. O Atlético de Sorocaba empatou em 0x0 antes da Copa. Quantos soldados? Soldados, você pode colocar aí três vezes mais, 240 mil. E aquele filho de uma égua do presidente da Coreia do Norte. Não é verdade? Pensa a Deus. É. O que mais você viu de bom? Além de ver de ruim o desempenho da sociedade? Então, eu posso dividir com o Nasi? Porque eu falei de Brasil, falei de Argentina, que jogou muito ganho de 1x0. O Brasil ganhou 2x1, não jogou nada pra mim. Porque do meu campo pra frente do Brasil não tivemos nenhum jogador extraordinário. E a Argentina do meu campo pra frente não teve nenhum jogador que não tenha sido extraordinário. Insisto na Espanha pra deixar a Alemanha, Inglaterra, Itália com o Nasi. Pra gente dividir a bola aqui. Eu acho que a Espanha perdeu de 1x0, Odônio. Mas jogou pra caramba. Ah, mas perdeu de 1x0 contra a Suíça. Sim, mas criou muitas chances de gol. Criou 19 chances de gol. O que não aconteceu com a gente. Esse negócio da bola é uma sacanagem. Porque, pô, como é que os outros caras acertam a bola? Como é que a Alemanha meteu 4x0 e nem uma bola lá no céu? Pô, o Brasil chutou bola, caramba. Lá no céu, caramba. Então, por que essa bola? Essa tal de jabulânia, cajulânia, sei lá onde o nome dessa bola. É um negócio de guguzela. Até agora eu não sei se é guguzela ou vuvuzela. Vuvuzela. Então é tudo viado. Porque o gugu é viado, o vuvu é viado, tudo é viado. Coisa de viado, né? Porque eu odeio essa guguzela, esse barulho no meu ouvido. Mas então eu deixo a Alemanha, Itália e Inglaterra, porque o Nasi tem mais conhecimento internacional do que eu, evidentemente. Lógico, além de ser o cajuru do rock. Ó, tô completando. Acho que a todos, a Alemanha, voltando, né? Eu só vi uma partida, a gente tá tendo essa conversa praticamente onde a segunda rodada tá se iniciando. Não vi a segunda partida da Alemanha. Mas a Alemanha surpreendeu por quê? Porque perdeu vários jogadores importantes, entre eles o Balak, né? E entrou com vários jogadores. Quer dizer, se teve time que foi prejudicado, digamos, pela bruxa da Copa, foi a Alemanha. E também a Alemanha. Né? Inglaterra também. Mas a Alemanha mostrou, assim, um jogo de conjunto muito bom. E mais do que isso, o normal de se esperar de times pragmáticos e frios, europeus, como a Alemanha, é que fizesse um a zero e jogasse atrás. Não, teve uma intensidade muito grande. Foi até interessante o que a gente tava comentando aqui no Pinguim, que uma matéria, uma crônica do Clóvis Rossi na Folha de São Paulo, em que ele fez uma comparação inversa, né? Mostrando que o Dunga, que é o técnico da Associação Brasileira, é um país cujo futebol e cujo povo naturalmente é alegre, é extrovertido, é um técnico triste, né? Triste e carrancudo. Emburrado. Emburrado. No sentido amplo da palavra. E que isso daqui reflete no futebol, que essa também é a característica do futebol que a Seleção Brasileira está jogando. E que, em contrapartida, essa Alemanha, que naturalmente é fria, é jete, germânica, tudo, apresenta um futebol mais intenso, se não sorridente, com um pouco de jogo de cintura. Fora isso, acho que Inglaterra e Alemanha, Inglaterra e Itália, são times, principalmente a Itália, que a gente tem uma situação seguinte, jogam feio, ganham na bacia das almas, se classificam, sabe Deus lá como, mas pelo menos a Itália, campeão mundial. O último campeão mundial foi a Itália, mais uma vez, com futebol, a gente pode até destacar a raça, a grana, mais um futebol, quem tem saudade, quem lembra de alguma coisa da Itália, por isso que nessas aulas a gente lembra sobre... Então, por isso que a gente lembra, e os caras com raiva, né, Cajuru, da seleção de 82, porque não foi campeão, mas foi campeão... Não se lembra, né, que em qualquer lugar do mundo, eles falam mais da seleção do Brasil de 82, campeão, do que da de 94, e até de 2002 com o Filipão, que tinha Ronaldo, que tinha rival de Ronaldo de Ingaúcho. Raiva disso, ele acha que isso é um absurdo lembrar desses caras. Ele não tem raiva, nada, ele é um cara rancoroso, Dunga, rancoroso. Você viu na primeira partida, depois, na coletiva dele, ele falar da imprensa... Eu tenho memória de elefante. É, você não tem memória de elefante, não. Você tem Dunga, sabe o que que é? Porque o Dunga, Odônio, ele não fala conosco, ele fala com nós. Você tem razão, o cu é nosso. Agora, tem uma coisa, se você perder a Copa, o rabo é teu.